Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo vou mostrar como limpar os dados de aplicativos que não estão abrindo no seu celular. Então, antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like, porque essa dica vai te ajudar com certeza. Então, você vai agora acessar as configurações do seu celular, então faça isso. E chegando aqui nas configurações, no meu caso é um celular da Xiaomi, mas no seu, se for Samsung, pode ser que esteja gerenciar aplicativos, gerenciamento geral. No meu caso vai estar em Apps, então você vai localizar essa opção que mostra todos os aplicativos do seu celular. No meu caso vai estar em Apps, depois eu vou em Gerenciar Apps, então selecionei e vai chegar nessa tela onde ele vai exibir todos os aplicativos que estão instalados aqui no seu celular. Então você vai procurar o aplicativo que está com problema, travando, não está abrindo, se você quer limpar os dados e o cache, e você vai selecionar ele. No caso eu vou exemplificar aqui na câmera, então eu vou selecionar a câmera, aqui é o aplicativo da câmera, e ali embaixo nós temos a opção de limpar dados. Porém tem alguns celulares que não vai ter essa opção ali embaixo, então você vai ter que selecionar a opção de armazenamento. Aqui é armazenamento, selecionei, e ali embaixo nós temos a opção de limpar dados. Então você pode selecionar, limpar dados, limpar todos os dados, e você pode confirmar selecionando ok. E beleza, os dados do aplicativo da câmera, que se tivesse algum problema, se não estivesse abrindo, seria resolvido através desse método. Então pessoal, esse vídeo é bem simples e objetivo, porém espero que tenha te ajudado. Então se inscreva no canal, deixe o seu like e um grande abraço. Valeu! Tchau! Tchau!